Tiago Rodrigues Diogo Batista A atrasar até João Miguel A triangulação a surtir efeito Outra vez Diogo Batista Chico Teixeira João Miguel Troca a bola no seu meio campo O Penafiel pressiona a Oliveirense João Silva A jogada em zona central Para Gabriel Barbosa Boa abertura do ponto de lança brasileiro Vai com o perigo a equipa do Penafiel Para a grande área de Oliveirense Pode ser e marca É uma festa espetacular Nas bancadas do estádio municipal 25 de Abril em Penafiel O Penafiel recorta-se no início do jogo Perdia por 3-0 E chega agora ao empate 3 igual